Ah, ah, oh, eu sou vermelho de paixão Ah, oh, eu sou vermelho de paixão O amor dessa paixão alucinada Vem da galera encarnada Quem canta o calor Vem esse sentimento verdadeiro Molha a camisa de suor Vermelho Puro sentimento Verdadeiro A nossa toada Que canta, encanta e balança Na arquibancada tanta delirar Joga os braços para o ar Minha bandeira tremulando pro meu pão balancear Nada se fala a galera Que entra subendo desse meu cantar Ah, 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 ah Eu sou vermelho de paixão Eu sou vermelho de paixão Quai, seu app de vídeos curtos